As chamadas tecnologias de informação e comunicação, as chiques, já estão em todo lugar e em todos os momentos da nossa vida. Mas parece que a moda mais recente é falar de como as telecomunicações, a inteligência artificial e a internet das coisas vão revolucionar a área da saúde. Hoje, mesmo quando a gente tem essa grande comoção e alguma frustração sobre as promessas não cumpridas e principalmente em relação aos problemas associados à nossa dependência tecnológica, toda essa preocupação ainda é bastante discreta quando a gente fala dessa associação entre tecnologia e saúde. Esse é o tema que eu, Mariana Pezzo, proponho para reflexão nessa edição de Mídia e Ciência. Nos últimos dias, a quantidade de matérias relacionadas ao tema tecnologia e saúde na imprensa brasileira chamou a minha atenção. A onda começou com o Estadão. No dia 22, uma reportagem falava de aplicativos de atendimento psicológico online. E três dias depois, o destaque foi para o conforto que pessoas com diabetes têm encontrado ao falar abertamente sobre a doença, especialmente nas redes sociais. No dia 25, o Globo trouxe uma entrevista com o médico venezuelano que, em 2013, realizou a primeira cirurgia transmitida ao vivo usando o Google Glass. A Folha de São Paulo nos apresentou ao Telesaúde RS, uma iniciativa de telemedicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que um conjunto de profissionais qualificados presta consultoria a colegas por telefone durante as consultas no SUS. O projeto voltou ao jornal no dia 26 de junho em um editorial. E a gente teve notícia até de um algoritmo do Google que prevê a morte de um paciente com 95% de acurácia. Comum a todos esses textos é o olhar positivo, quase ufanista, para a presença cada vez mais ubíqua de novas tecnologias na área da saúde e, consequentemente, o fato de que se fala muito pouco dos riscos associados a essa presença. Mas, na mídia de outros países, o tema tem mais história. Uma publicação no site da Forbes, por exemplo, elenca uma série de riscos. Entre eles, o de substituição do contato direto com o profissional de saúde por toneladas e toneladas de dados quantitativos coletados e armazenados por máquinas que vêm com profundidade e precisão à doença ou à ausência dela. Mas não à pessoa e às suas interações com outras pessoas e com o ambiente onde ela vive. De fato, no Estadão, por exemplo, a gente lê que as consultas online não devem ser empregadas quando há transtornos mentais graves e, no caso da diabetes, que páginas com dicas dadas por outros pacientes não substituem o acompanhamento médico. Mas esses alertas aparecem como nota de rodapé. Em um mar de louvores, as vantagens de um cenário hiperconectado e ultramoderno para a área da saúde. E a gente tem também várias outras ponderações, tão ou mais importantes, que nem são sugeridas. Uma delas é a ansiedade, gerada pelo monitoramento constante dos nossos sinais vitais e pelo contato direto com as informações geradas, sem a análise qualitativa do profissional da saúde. Outra, mais importante ainda, é a necessidade de atenção a todos os interesses envolvidos, especialmente os econômicos, a todos os atores que participam dessa escalada tecnológica. Lá no site do Lab, a coluna tem uma série de dicas de leitura sobre o assunto. Aqui, eu destaco ainda todos os riscos associados à segurança ou à insegurança dos dados. Poderiam, por exemplo, ser usados para o plano de saúde nos punir pela falta de exercício ou por uma dose a mais de álcool. Ou seja, por aumentarmos a chance de precisar dos serviços de saúde. É claro que a gente pode ter muitos avanços com as novas tecnologias. Mas a gente não pode nunca esquecer que a tecnologia não é neutra. Ela não é naturalmente boa ou naturalmente má. A tecnologia se torna aquilo que a gente faz dela. É preciso, por exemplo, cuidar para que não se aprofundem ainda mais as imensas desigualdades no acesso aos serviços de saúde. Não podemos também confundir a solução com o problema. Mais do que equipamentos inovadores, no SUS, por exemplo, talvez o mais necessário seja a inovação organizacional. E, nesse sentido, o Telesaúde RS parece trazer contribuições importantes. Mas, como cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, é fundamental buscar informações para ir além desse verniz de euforia com que o assunto vem chegando até nós. Boas leituras e uma ótima semana! Boas leituras e uma ótima semana!